Música 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 Abali Oh, nice Bravo Bravo Boa! E aí, bravo! Ok! Bravo! 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 Bravo, retornou! E aí, Marco! Bravo! 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 Fresci! 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 Yes, score! Bravo! Fresci! Bravo! But strong pass you must give! 3-2! 2-2 now! Open the pitch! Bravo! 1-0! Bravo! 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 3-2! 3-2! 3-2! Bravo! 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 SalMan Esse software! Bravo Equipe! Ok ok. Bomão! You can move! Bravo! Vamos lá, vamos lá.